Silval 15 Governador Conheço o Silval Barbosa há muitos anos, cumpre o que combina, foi meu vice-governador durante 4 anos. Teve um desempenho importante me ajudando a governar o Mato Grosso. Silval conhece o Estado como poucos, é competente e está preparado para governar. Mato Grosso precisa seguir avançando, por isso eu quero pedir o seu voto para o Silval Barbosa. Vote 15. Silval 15 Governador, Mato Grosso em primeiro lugar. Silval 15 Governador